O senhor não tem resposta para debater comigo sobre corrupção, até porque o senhor foi protagonista de um dos últimos escândalos. Antes deste da Petrobras, porque um escândalo é abafado pelo outro, o senhor foi o protagonista do escândalo do aeroporto, onde o senhor utilizou o dinheiro público para construir um aeroporto nas fazendas próximas das fazendas da sua família, e inclusive entregou a chave para o seu tio. Então o senhor é tão fanático das privatizações que consegue privatizar um aeroporto e entregar para a sua própria família, e tão fanático da corrupção que consegue utilizar dinheiro público para construir um aeroporto beneficiando exclusivamente a sua família. É realmente escandaloso o que o PSDB faz no Brasil.